Eis o amor Crescendo em mim És o fogo que jamais se apagará E sei que Deus é muito mais Leva-me no mais profundo do Teu ser És o amor crescendo em mim És o fogo que jamais se apagará Eu sei que Deus é muito mais Leva-me no mais profundo do Teu ser Só os apaixonados diga És o amor crescendo em mim És o fogo que jamais se apagará Eu sei que Deus é muito mais Leva-me no mais profundo do Teu ser Pegue as Suas mãos, igreja, o Seu amor essa noite Amiga-me, ama a Sua boca, o Seu amor Oh